Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Estou aqui mais uma vez para fazer o Ações para Ficar de Olho essa semana, onde nós trazemos os principais destaques dos últimos dias e também aquelas ações que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos. Lembrando que eu trago informações do mercado e do nosso setor de análise. Quem não é inscrito pode se inscrever no canal, quem gostar do vídeo dá um like e compartilhar. E não se esqueçam de deixar aqui nos comentários quais as ações que vocês queiram que nós comentemos no próximo programa. Já vamos iniciar aqui diretamente, pessoal, falando das questões macro. No Brasil nós tivemos a divulgação do IPCA, que é a inflação oficial, subiu 0,24 em outubro e veio abaixo do esperado. O esperado era em torno de 0,29, 0,30, o que mostra aquele cenário que a gente já vem conversando praticamente desde o mês de fevereiro, março, que é de acomodação da inflação. E com isso o Banco Central pode baixar juros. Eu sei que muita gente tem nos questionado sobre a questão da velocidade, que o Banco Central vai baixar juros, enfim. Isso não é o nosso intuito adivinhar, pessoal, mas para a gente está dada a direção. E a gente não pode esquecer que o próprio presidente do Banco Central, que foi muito criticado por manter os juros elevados por um tempo, talvez acima do que deveria, ele já tinha sido criticado por baixar os juros demais. Então, se o homem, como diz o outro, sentar o dedo no botão, a gente pode ver, sim, uma queda forte nos juros. A nossa expectativa é que os juros continuem caindo. Para a próxima semana, pessoal, nós teremos a divulgação de índices de inflação importante nos Estados Unidos, inflação ao produtor, e o principal deles, que é a inflação ao consumidor, que vai ser divulgado na próxima terça, nos Estados Unidos, a gente espera que já na virada do ano nós tenhamos indicação de queda de juros, a economia ainda está crescendo bem, a inflação está incomodando mais, e com isso segue essa corda sendo puxada de um lado, que o juro vai subir ou que vai ser mantido, enfim, mas a gente espera manutenção dos juros nas próximas reuniões lá fora, e além disso, temos a continuidade da divulgação de várias empresas, divulgando os resultados trimestrais aqui no Brasil, Itaúsa, XP, Localiza, Eucatex, Tupi, enfim, nós vamos repercutir isso aí durante a semana, eu lembro que os nossos clientes recebem vários relatórios, vários resumos desses resultados, e hoje, inclusive, eu vou trazer alguns, não tem como falar todos que foram divulgados na última semana, até porque nós tivemos mais de 100 resultados sendo divulgados especialmente na quinta e na sexta-feira. em relação ao mercado, pessoal, o Ibovespa subiu 2% na última semana, está com uma alta de 6% em novembro, 6,5%, 9,8% no ano, o EDIV 6,7%, o Small também reverteu bem, o SP subiu 2,63% em reais mesmo, com a queda do dólar, as ações lá fora subindo bem, o IFIX subiu 0,84%, sobe 11% no ano, o Bitcoin nova alta 6% no ano, já ultrapassou 110%, lembrando que a gente tem uma carteira de criptoativos também, CDI 0,18% sob 11,22%, e o destaque para a queda do ouro, o ouro estava estável, caiu 7%, ou cai 7% em novembro, uma baixa superior a 9% em 2023. Em relação às tendências gráficas, pessoal, os gráficos semanais, temos aqui o dólar, está bem no meio do movimento, aqui na casa dos 4,90, 5 reais, a mesma coisa que a gente comentou semana passada, pode vir aqui para a casa dos 4,70, para os 5,20, está bem no meio do movimento engavetado aqui o dólar, o IVVB continua o seu movimento de alta, que seria o SP em reais, mesmo com a queda do dólar, e o Ibovespa continua fora aqui do canal de baixa, que a gente vem comentando aí desde junho, a expectativa é que o Ibovespa vá bater lá os 130 mil pontos, é a expectativa, se vai bater, não tem como saber se vai demorar, se não vai, mas a tendência hoje é clara de alta, de médio e curto prazo para a bolsa brasileira. Trazendo aqui alguns destaques, pessoal, de alta e de baixa, tivemos aqui Moble, uma baixa de 28%, a empresa já teve toda aquela questão da possibilidade da junção com o Toxtop, que a fusão não sai, não saiu, é um negócio bastante complicado, divulgou mais prejuízo, aumentou prejuízo, 24 milhões, queimando caixa, é uma empresa, está numa situação bem incômoda, ela vai ter que fazer alguma coisa aí para levantar dinheiro, se juntar com alguém, enfim, isso acabou pressionando muito, 27,5% de baixa, Blau aqui teve o resultado na última linha com uma alta de 5%, 100 milhões de reais, aí arredondando o lucro da Blau, agora operacionalmente os resultados não foram bons, vale a pena a gente recordar que a Blau comprou uma empresa, a Bergman, e mesmo assim a receita ficou praticamente estável em relação ao mesmo período do ano passado, essa parte operacional veio negativa, tivemos aqui queda da Petro Recôncavo, 12%, o lucro líquido caiu 32%, chegando a 145 milhões, a gente não achou ruim os resultados, o mercado achou mais ruim do que a gente, mas tivemos uma queda na operação, até por questões não recorrentes, de problemas em plataforma, enfim, o que não deve voltar a se repetir, a gente gosta do modelo de negócios da Petro Recôncavo. Temos aqui Minerva, pessoal, que é outra empresa que a gente gosta, até em função da posição que eles têm como exportadora global que mais vai crescer, a gente ultrapassou os 20% de market share de exportação aqui na América do Sul, a gente gostou dessa compra de ativos que eles fizeram da Marfrig, só que claro, como a alavancagem subiu, isso acabou pesando nessa avaliação aqui do mercado, o lucro estável, a receita caiu, mas já era esperável, porque nós tivemos uma queda do preço do boi, principalmente, então a gente não achou ruim os resultados aqui, dentro do esperado, mesmo com essa queda de receita, e com essa manutenção aí do lucro, claro, a gente não está na melhor parte do ciclo do boi, mas isso a gente já comentou várias vezes aí, um momento diferente do que quando a gente estava com a peste suína africana lá, mas enfim, o mercado também não gostou aqui, queda de 12%, e a Dexco, pessoal, que divulgou resultados também na nossa avaliação dentro do esperado, a receita caiu 18%, chegou a 1,7 bi, a parte de louças e metais, os resultados vieram fracos, e mais uma vez, a divisão celulose solúvel, a LD celulose, veio forte, e o lucro caiu 40% ali, chegando a 95 milhões, é um segmento que ele demora mais, a gente já vê os resultados das empresas de construção melhores, mas o da Dexco sempre vai demorar um pouco mais aí, porque normalmente é a parte de acabamento, então isso acaba sendo deixado para o final, e a gente espera que tenha sido a raspa do tacho, daqui para frente os resultados comecem só a melhorar. Já dentre os destaques de alta, C&A, né pessoal, talvez se a gente pegar o varejo como um todo, os resultados de arezo e mercado livre, na nossa avaliação ficaram acima aí de C&A, juntando todos os varejos, claro, e apesar do prejuízo, o que até seria normal, principalmente porque o terceiro trimestre é um trimestre mais fraco, operacionalmente a empresa veio muito bem, a gente teve um aumento aqui da parte de vestuário, receita líquida de vestuário 13%, e um número que foi sensacional, que foi o crescimento de 12 pontos percentuais na parte de vestuário também, de vendas em mesmas lojas, nenhuma outra empresa que a gente viu do segmento de vestuário conseguiu aumentar tanto vendas em mesmas lojas aqui como a C&A, resultado bastante positivo. TOTUS também resultado positivo, o lucro subiu quase 30%, chegando a 215 milhões, praticamente todas as unidades de negócio operando bem, e destaque aqui para o aumento de quase 40% na receita de business performance, além do aumento de 35% na receita de techfim, lembrando que nesse segmento de techfim, a TOTUS tem um grande potencial de crescimento, e o bacana da TOTUS, que é o principal negócio dela, ela representa muito pouco em termos de custo para o cliente dela, o cliente dela fica muito tempo com ela, porque ninguém vai trocar um software de gestão, por exemplo, de uma hora para a outra, isso é uma questão complexa, e a TOTUS entrega um produto bom, e ela vem com essa questão de entregar novos produtos para os mesmos clientes, então está bem interessante esse negócio da TOTUS, o mercado gostou aqui dos resultados, subiu quase 15%, plano e plano, pessoal, mais um resultado bom, a gente espera resultados positivos de todas essas empresas que atuam mais forte no Minha Casa Minha Vida, a única que estava como destaque negativo é a tenda que já recuperou operacionalmente, vamos ver nos resultados, direcional, cura e também resultados positivos, valid, aqui com alta de 11,4%, a receita subiu 13%, chegando a 560 milhões, no segmento PAY, um crescimento de 26% na receita, e o lucro disparou 175%, chegando a 61 milhões, claro que aqui tem o não recorrente da venda de ativos que eles fizeram nos Estados Unidos, porém, pessoal, a gente conhece bem a VALID, a gente acompanha desde 2019, e parabeniza mais uma vez a atual gestão que finalmente fez a empresa dar resultados positivos, o negócio está andando muito bem, é um ativo que para quem não conhece vale a pena acompanhar a VALID, tem relatório inclusive para os nossos clientes lá no sistema, e outra par, outra surpresa, uma grata surpresa positiva, por quê, pessoal? A outra par é a dona da Ultragase, dos Poços Ipiranga, é uma empresa que desde 2007, ela vem com uma dificuldade muito grande de aumentar margem, ela aumenta a receita, mas não aumenta a margem, e também não adianta nada, não adianta nada a empresa vender cada vez mais, vender mais, 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 e não conseguir ter um ganho em função do volume superior que ela está vendendo, a gente já viu uma melhora boa de margem, e além disso, o resultado líquido foi muito bom, saiu de 83 milhões de reais no terceiro tri do ano passado para 900 milhões de reais, apesar da queda da receita, que também já era esperada em função de preços mais baixos de combustíveis. E quero comentar também, pessoal, outro destaque de alta na última semana, a Anima, a Anima 3, e saiu uma notícia, agora há pouco, que ela vai contratar o JP Morgan para vender a fatia na Inspirale, que é a Inspirale, é o segmento de cursos de medicina, isso aqui é bastante positivo, destrava valor, vai abaixar a alavancagem da empresa, a gente já vinha comentando a respeito dessa possibilidade das empresas de educação fazer isso, e pode ser que a Cogna também faça esse movimento de fazer um IPO da parte de medicina. Vamos acompanhar o desfecho e trago informações nas próximas semanas. Deixo para vocês, para quem não baixou ainda, o relatório grátis aqui da Melhores Small Cap da Bolsa, e também o nosso cupom Black Cap, para quem quiser assinar a Capitalizo, as melhores recomendações pelos menores preços, informações na descrição, depois eu falo um pouco mais a respeito dos nossos produtos. Dividendos, agora é o festival de dividendos, claro que não tem todos aqui, mas tem boa parte deles, Metal Levit já tinha divulgado aquele dividendo maior, divulgou mais R$0,55, recebe o dividendo Quem Dormir com as ações do dia 10 para o dia 13, Taesa, Datacom aqui dia 13, a Lupar dia 16, a Lupar está com uma bela política de pagamento de dividendos, Metalúrgica Gerdau, pessoal, que apesar do resultado não ter vindo tão bom, que já era esperado também, surpreendeu em relação a dividendos, principalmente para a Metalúrgica, que a gente já vinha comentando que deveria ter dividendos maiores, mas a gente só não esperava uma diferença tão grande, o Yield aqui de 8,5% e o Yield da GGBR 2,03%, Petrobras, que a gente já vai comentar os resultados, R$1,28, eles vão pagar metade no dia 20 do 4, dia 22 do ano que vem, e a outra metade no dia 20 do 3, Banco do Brasil, que a gente vai falar os resultados também, aqui vai ficar a Datacom dia 21, pagamento dia 30 ainda esse ano, Bradespar, e a Vale aqui, que já tinha anunciado, a gente já tinha comentado na última semana. Trazendo mais destaques, então, pessoal, aqui por segmento de empresas que divulgaram resultados na última semana, aqui as empresas de seguridade, a BB Seguridade e a Caixa, a BB Seguridade, mais uma vez, resultados muito fortes, aumento de 25% no lucro, R$2 bilhões, o desempenho operacional está bom para caramba, tanto que se a gente tira a BB Seguridade dos principais segmentos dela, o setor como um todo não cresce, então a BB Seguridade está fazendo o setor crescer, Brasil Preve aumento de 20%, Brasil segue 5% e BB Corretora 3%, e o resultado financeiro subindo bastante, 22%, então um resultado muito bom de BB Seguridade, a parte agro, que a gente vai comentar ali quando eu vou falar do Banco do Brasil, puxando muito bem, é o maior crescimento, inclusive, lá na linha do Banco do Brasil, e BB Seguridade é líder nesse segmento. Caixa Seguridade já não teve resultados tão bons aqui como o BB Seguridade, a gente gosta, é uma empresa boa também, o lucro aumentou 20%, chegou a R$917 milhões, o destaque aqui para o crescimento de 8% na parte de seguros de vida e habitacional, e além disso, a gente teve queda na sinestralidade, isso é importante, mas de uma forma geral um crescimento mais acanhado da parte de prêmios e receita de Caixa Seguridade, foi um bom resultado, também é uma boa pagadora de dividendos, mas o crescimento já caiu um pouquinho. Os bancões, pessoal, o resultado melhor foi apresentado pelo Itaú, Itaú é a nossa preferência, é uma empresa que tem uma gestão diferenciada já há bastante tempo, lucro subiu 12%, chegou a R$9 bilhões, aumento de margem financeira, crescimento de 5% na carteira de crédito, mesmo com esse cenário adverso, provisões para devedores duvidosos estáveis, a inadimplência bem baixa, bem controlada, e além disso, a gente teve a questão da parte de serviços vindo bem, então resultados fantásticos do Itaú. Banco do Brasil, os resultados vieram bons, mesmo que a carteira de crédito tenha subido um pouco menos do que o esperado, já a parte de agronegócio, a carteira de agronegócio cresceu quase 20%, então isso impacta também lá na BB Seguridade, lucro líquido de 8,3 bi, um aumento, praticamente uma estabilidade em relação ao terceiro tri do ano passado, foi um aumento de 3%, lembrando que o lucro não cresceu mais também porque o Banco do Brasil decidiu provisionar R$500 milhões referente ao caso de Americanas, quando a Americanas postergou a divulgação de resultados, o Banco do Brasil achou por bem fazer a provisão do valor todo que Americanas devem ir para o Banco do Brasil. E Bradesco, o resultado fraco já é desesperado, a gente já vem comentando há bastante tempo sobre isso, Bradesco deve começar a divulgar resultados melhores a partir da virada do ano de 2024 para 2025, foi feio o estrago que foi feito por emprestar mais do que deveria, então a gente não tem aumento da carteira de crédito, o segmento de seguros continua sustentando os resultados de Bradesco, mas no geral aparentemente o pior ficou para trás, com o cenário atual aqui a gente deve ter visto o fundo do poço de Bradesco, o lucro caiu 12%, chegou a 4,6 bi, a carteira de crédito tem função de uma inadimplência ainda grande, de provisões grandes vai crescer pouco mesmo, e a parte negativa que a gente não esperava foi aumento de despesas operacionais, vamos aguardar os próximos trimestres, não dá para cravar que isso aqui é uma tendência ruim que veio para ficar, então a gente entende que nesse momento Bradesco já viu o pior ficar para trás. E os resultados de Petrobras, o grande destaque, a maior empresa do Brasil, tivemos uma queda do lucro líquido de 26%, chegando a 125 bilhões, já era esperado até pela queda do petróleo, não dá para esquecer que é commodity, tem volatilidade mesmo, e o lucro cresceu, desculpa, a receita foi de 125 bi, uma queda de 27%, 26, arredondando ali 27, e o lucro líquido caiu 41,5 para 26 bi, tá? De uma forma geral a gente gostou dos resultados, operacionalmente a Petrobras está bem, e ela está com uma boa geração de caixa, essa boa geração de caixa vai continuar permitindo nos próximos trimestres bons pagamentos de dividendos, então a gente espera para os próximos trimestres também bons resultados de Petrobras, depois é outra história, né pessoal, a gente tem que acompanhar a quantidade de investimentos que a Petrobras vai fazer, até porque com o governo atual já foi falado que a Petrobras vai investir mais, ao contrário do último governo que vinha vendendo ativos, como eu falo sempre, aqui a gente não faz ruízo de valor de nada, a gente tem que ganhar dinheiro, tem que escolher os melhores ativos para os nossos clientes, mas a gente tem que entender bem esse processo de investimentos, isso pode impactar bastante nos resultados da Petrobras, não agora, talvez aí a partir da metade para o final do ano de 2024, tá certo pessoal? Eu vou deixar para vocês aqui o nosso site, onde tem as assinaturas, os resultados das nossas estratégias, tanto as estratégias de longo prazo que com 10 minutos por mês vocês conseguem acompanhar, contas de média e curto prazo que com 10 minutos por dia vocês conseguem acompanhar as informações todas aqui na descrição do vídeo, dúvidas, mandem um e-mail para o contato roubacapitalismo.com.br quem preferir pode nos chamar no WhatsApp, só deixar um áudio ou uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e uma ótima semana para todo mundo. Até mais!